Oi gente, eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho como que eu fiz essa maquiagem de urucum. Eu deixei a semente de urucum em um recipiente de vidro, molhei, tirei o excesso de água. Pra poder passar nas unhas e no rosto, eu peguei um pedacinho de pau, uma vareta, uma vareta, e amarrei um pedaço de algodão com barbante. Com esse pedaço de... Bom, com esse pincel improvisado e biodegradável, eu passei nas unhas e nos olhos, nas pálpebras. Então, eu adaptei um pincel pra poder estar tritando nas sementes, depois apliquei nas unhas e nas pálpebras dos olhos. O batom também é urucum, que eu apliquei com os dedos, com o dedo indicador. É isso, gente. Beijo! Tchau!